Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos terminar o estudo da resolução por onerosidade excessiva, tá bom? No vídeo anterior, nós fizemos aí um adendo acerca da pandemia do coronavírus e os seus efeitos para as relações contratuais. Demos aí um enfoque na possibilidade de se extinguir, de se rever contratos que foram atingidos pelos efeitos da pandemia. E agora, nesse vídeo, nós vamos terminar a resolução por onerosidade excessiva estudando dois artigos do Código Civil, tá bom? Então, iniciando aí o nosso compartilhamento, vamos lá. Voltando então para o Código, artigo 479 prevê. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Bom, então aqui o que nós temos, né? Nós temos a possibilidade de, no bojo de uma ação judicial, uma ação por resolução do contrato, nós temos a possibilidade do réu dessa ação tentar evitar a resolução, ou seja, tentar evitar que o contrato seja extinto, oferecendo-se para modificar esse contrato. Em outras palavras, o artigo 479 permite que o réu da ação ofereça para o autor a revisão do contrato, ao invés da sua extinção. Tenta-se, portanto, preservar o contrato, manter o contrato, né? Então, a doutrina nos explica que aqui nós temos uma opção do réu, tá? Do réu, da ação de resolução, quando este réu, ele quiser evitar a extinção do contrato. Então, aqui é uma opção que a lei dá para o réu tentar evitar a extinção do contrato. De que forma? Oferecendo a modificação das suas condições. Em última análise, o réu pode oferecer a revisão do contrato, como forma de tentar preservar o negócio. Então, eu sou o autor da ação, eu entro com uma ação pedindo a extinção do contrato, por resolução. O réu vem e se oferece para mudar o contrato, ou seja, para rever o contrato, numa nítida tentativa de preservar o negócio, ok? O professor Daniel Amorim Assunção Neves, grande processualista dos nossos tempos, ele entende que o artigo 479 do Código Civil, que nós acabamos de ler, prevê, na verdade, uma hipótese de pedido contraposto. Então, alguns doutrinadores, eu cito ele como exemplo, dizem, olha, o artigo 479 do Código Civil traz verdadeira hipótese de pedido contraposto. Porque você sabe, aqui é apenas uma rápida observação de cunho processual, né? Eu também sou professor de processo civil, então a gente transita em ambas as matérias. Você sabe que nós temos a petição inicial, né? Então a gente tem a petição inicial. E aí, o réu, ele pode apresentar uma contestação. Isso aqui eu vou pegar como exemplo o procedimento comum, tá, pessoal? Procedimento comum. Então o réu oferece contestação. Contestação é peça de defesa. Contestação é peça de defesa. Então o réu, na contestação, ele se defende. Via de regra, em contestação, o réu não pede nada. A única coisa que o réu pede na contestação, via de regra, é a improcedência da ação. É que o pedido formulado pelo autor na petição inicial seja julgado improcedente. É o pedido que o réu faz na contestação, por excelência. Aí o CPC fala que se o réu, ele quiser formular pedidos contra o autor, ele tem que se valer do Instituto da Reconvenção. A Reconvenção é a peça processual, o Instituto Processual correto, para o réu formular pedidos contra o autor. Preenchidos lá alguns requisitos. Acontece que, nessa hipótese do artigo 479, para uma boa parte da doutrina, nós não precisaríamos da Reconvenção aqui neste caso. Então o réu, dentro da própria contestação, tudo bem que hoje a Reconvenção também é dentro da Contestação, mas, enfim, pedido contraposto não se confunde com Reconvenção, porque a Reconvenção é uma ação, a Reconvenção tem natureza de ação autônoma. Mas uma boa parte da doutrina fala, olha, o 479 está dizendo que o réu pode, na contestação, formular um pedido contraposto. Ele não precisa formular uma Reconvenção, pedindo ou oferecendo, digamos assim, a revisão do contrato. Não, ele faz um pedido contraposto. Uma posição doutrinária, eu não sei exatamente se eu concordo muito, mas, enfim, é importante que você saiba. O fato é que o juiz não pode impor a revisão do contrato ao autor da ação. Então o autor, qual é o pedido que o autor da ação formulou? O pedido é a extinção do contrato. Esse é o pedido que o autor formulou. O autor entrou com a ação pedindo a extinção do contrato por resolução. O que o código permite é que o réu venha e fale, olha, autor, ao invés de extinguir o contrato, você não gostaria de rever este contrato? Porque aí a gente pode manter o negócio. Mas repare, o juiz não pode impor a revisão ao autor. Então o juiz não pode vir e falar assim, não, realmente, o réu está certo. Vamos rever o contrato, não vamos extinguir, não. Vamos manter o negócio. Então eu vou aqui determinar a revisão do contrato. Não, isso o juiz não pode fazer. O que o juiz tem que fazer? Uma vez que o réu se oferece para rever o contrato, o juiz tem que ouvir o autor. Ele tem que ouvir o autor. O autor, o réu se ofereceu para rever o contrato. O que você acha? Você topa ou não? Você vai insistir na extinção do contrato, na resolução do contrato. Então o juiz tem que ouvir o autor. Se o autor concorda com aquela revisão ou não. E é nesse sentido que foi editado o enunciado 367, da quarta jornada de direito civil, que fala, Em observância ao princípio da conservação do contrato, nas ações que tenham por objeto a resolução do pacto por excessiva onerosidade, pode o juiz modificá-lo equitativamente desde que ouvir da parte autora, respeitada a sua vontade e observado o contraditório. Então esse enunciado confirma exatamente isso que eu expliquei. O juiz, ele não pode impor a revisão do contrato ao autor. Que, lembrando, formulou o pedido de extinção do contrato por resolução. Tá bom? Então aqui, ó, respeitada a sua vontade. Respeitada a vontade do autor. Se o autor concordar, ótimo. Revesse o contrato. Se não, aí o juiz vai analisar o pedido da extinção pra ver se ele julga procedente ou não. Tá bom? Terminando o estudo da resolução por onerosidade excessiva, faltou só a gente falar do artigo 480 que fala. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Esse artigo 480, ele é um artigo problemático. Tá? Por quê? Porque uma primeira corrente doutrinária, e essa é a corrente majoritária, fala assim, olha, o artigo 480 permite a revisão dos contratos unilaterais puros, tais como doação, multo, comodato, depósito. Então, na verdade, não apenas contratos bilaterais podem ser revistos. Não, não só os contratos bilaterais podem ser revistos. Contratos unilaterais puros também podem ser objeto de revisão, com base no artigo 480. Essa é a posição, repito, majoritária da doutrina. E contratos unilaterais puros também podem ser objeto de revisão por força desse artigo. Todavia, o professor Flávio Tartucci discorda desse posicionamento majoritário da doutrina, dizendo, olha, o artigo 480 não se refere aos contratos unilaterais. Por uma razão muito simples. Esses contratos unilaterais não podem ser revistos diante da ausência de sinalagma. Então, esses contratos unilaterais não podem ser objeto de revisão. Bom, então, qual é a melhor forma de se interpretar o artigo 480 na visão do Flávio Tartucci? Ele fala, ó, o melhor jeito de você interpretar o 480 é que esse artigo se refere àqueles contratos em que uma parte já cumpriu com a sua prestação e está esperando a outra parte cumprir a obrigação, o dever jurídico obrigacional. Então, na verdade, o 480 não fala de contratos unilaterais. Ele fala de bilaterais, contratos bilaterais. E os contratos bilaterais podem ser objeto de revisão, como nós já estudamos. É que o artigo 480 ele está se referindo àqueles contratos bilaterais em que uma das partes já cumpriu com a sua prestação e está esperando agora a outra parte cumprir com a sua obrigação. Tudo bem? Na visão do Flávio Tartucci, essa é a melhor forma de se interpretar o artigo 480. Embora, repito, não seja a posição majoritária. Tá? Então, pensa num contrato de financiamento para aquisição de um bem. Pensa num contrato de financiamento para aquisição de um bem. Fiz o contrato de financiamento, tô pagando as parcelas do financiamento e a outra parte me, digamos assim, já entregou o bem, já entregou o objeto do contrato. Então, é um contrato bilateral. É um contrato bilateral. Só que uma das partes já cumpriu com a prestação. Eu já entreguei o bem. Já entreguei o objeto do contrato. E agora o outro ainda tá pagando lá o financiamento. Então, é um contrato bilateral. Mas que uma das partes já cumpriu com a prestação que lhe cabia. Tá esperando a outra cumprir. Percebeu? Seria disso que trata o artigo 480. Ok? Então, de novo, na visão do Flávio Tartucci, esse dispositivo ele é direcionado para o autor da ação. Antes, nós vimos que o réu tem a opção de oferecer a revisão. Agora, o 480, ele é direcionado para o autor da ação, que vai formular um primeiro pedido, que seria o quê? A resolução. a ação. Então, o primeiro pedido seria a resolução do contrato. Entrei com a ação pedindo a resolução do contrato. E aí, o autor formula um pedido subsidiário, um segundo pedido, que seria um pedido subsidiário, pedindo a revisão. na visão do Flávio Tartucci, essa seria a melhor forma de você interpretar o artigo 480 do código. Ok? Tá bom? Então, entrei com a ação, fiz um primeiro pedido, resolução do contrato. De maneira subsidiária, peço ali de reserva, um pedido, eu brinco com os meus alunos de processo, pedido subsidiário seria o prêmio de consolação. Se não der para o juiz acolher o pedido principal, não der para ele acolher o primeiro pedido, tem um pedido subsidiário, tem um pedido reserva. Como se o autor falasse, olha, o que eu quero mesmo é a resolução. Mas, se não for possível, eu me contento com a revisão. Seria o pedido subsidiário. Ok? Pessoal, com isso a gente termina o estudo da resolução por onerosidade excessiva. Ok? E no próximo vídeo a gente vai dar sequência ao nosso estudo. Tá bom? Vou parando o compartilhamento de tela por aqui e nos vemos aí no próximo vídeo, na próxima aula, dando sequência à temática da extinção dos contratos. Até lá! Tchau!